Olá pessoal, eu sou o Jovem Sonhador com mais um vídeo para vocês hoje no canal a sequência da história do cristianismo e da bíblia, uma história extraordinária que temos muito a crescer e aprender com isso e sem mais delongas vamos ouvir De 1557 a 1586 d.C. A tradução pelo comitê Na época do reinado de Maria Sanguinária, os reformadores de Genebra se dedicaram a realizar outra tradução da bíblia para o inglês Ela foi concluída em 1560 e chamada de a bíblia de Genebra Foi a bíblia singular, a primeira elaborada por um grupo ou comitê Em vez de um só indivíduo, o grupo incluía John Knox, Mayo Converdeio, William Hickser, entre outros menos conhecidos Estes homens tiveram acesso a João Calvino quando precisavam de colaborações importantes Dispunha de uma fonte de consulta maior de que as disponibilizadas a qualquer outro tradutor Trabalharam mediculosamente a cada detalhe Seus métodos de tradução foram adotados posteriormente pelos eroditos que trabalharam na versão do rei James Embora nunca tenha sido sancionada para o uso público na Inglaterra Tornou-se rapidamente uma bíblia popular Devido ao tamanho pequeno, tornou-se a bíblia dos puritanos E foi adotada pelo exército de Cal Em 1559, Elizabeth, agora rainha, nomeou o Mateu Par Como acebisco de Countryville Ele era professor da faculdade em Corpus Christo de Cumbria E graças a sua insistência, surgiria uma nova bíblia inglesa Ela foi chamada de a quarta revisão da bíblia de Tyndall Também foi fruto de um comitê de oito ou nove bispos E se tornou conhecida como a bíblia dos bispos Achava-se que ela seria necessária Devido a crescente busca pela bíblia de Genebra Na verdade, a bíblia de Genebra estava tomando lugar Na versão autorizada que era a bíblia grande Quando a rainha Elizabeth assumiu o trono E os reformadores voltaram a viver na Inglaterra Um movimento chamado politanismo teve início O resultado, a influência de Calvino O resultado foi a busca de uma nova maneira de administrar igrejas Pois estavam derrubando o respeito que as pessoas deviam ao clero Então, o arcebispo Mateo Placre Achava que essa nova tradução poderia restaurar o seu prestígio Esta tradução seguiu a bíblia grande nas partes históricas E os livros proféticos carregavam a nítida influência da bíblia de Genebra Era oderosa e pesada Seus termos eclesiásticos não eram apropriados ao incomum A bíblia dos bispos durou 40 anos Teve 20 edições e foi considerada a mais fraca de todas as bíblias 1611 depois de Cristo O livro mais vendido de todos os tempos Elizabeth morreu E como não deixou filhos Jaime VI da Escócia Filho de Maria Estute Se tornou herdeiro do trono inglês Foi criado com fortes convicções protestantes E convertido por John Knox Era presbiteriano por convicção Um grupo de pessoas lhe entregou uma petição milenar E tratava de uma petição de 800 politanos Do qual pedia ao rei que abolisse certos rituais religiosos Isto levou Jaime primeiramente a fazer uma investigação Sobre estas solicitações que supostamente estaria de desacordo com a igreja Em 1604, o doutor John Henry, líder do grupo puritano Alegrou que a existência da bíblia dos bispos Era a confirmação da inferioridade da bíblia de outras traduções Quando comparada com a edição de Genebra Seu argumento era incontestável Ou a bíblia de Genebra passaria a ser a aversão autorizada Ou teria que ser elaborada uma edição melhor A última sugestão mexeu com a vaidade do rei E assim, em 22 de junho de 1604 O rei anunciou a escolha de 54 homens Que trabalhariam sobre a liderança de Winger Plankloff Bispo de Londres O trabalho só começou 3 anos depois Com a nomeação de 47 tradutores Eles foram divididos em 3 grupos Segundo Centro Acadêmico da Inglaterra Oxford, Cambridge e Westminster Dois comitês em cada local Os livros foram separados E cada homem elaborava a sua própria tradução E em seguida Ela era submetida aos outros membros do grupo Posteriormente passava pelo clico de outros comitês Depois de revisada Era mandada a um comitê Composto por 12 maiores eroditos E chegava a uma conclusão da revisão final Foi a maior tradução da época Obra dos grandes estudiosos daquela geração Os conhecimentos do grego e do hebraico Ampliaram-se intensamente Este livro foi considerado a maior obra-prima da literatura inglesa Sem paralelo nas gerações anteriores e nem posteriores A Bíblia estava destinada a ser o livro mais vendido de todos os tempos De 1580 a 1620 depois de Cristo Os peregrinos Em 1580 um jovem chamado William Brewster Frequentava a faculdade em Cambridge Adotou a doutrina dos politanos O Urster adotou um papel fundamental Na formação de uma nova colônia Que formaria uma nação William Brewster Se tornou amigo de outro jovem Cujo nome era William Bradcock Em 1602 Eles andavam 19 quilômetros Até um vilarejo chamado Gingesburg Para louvar a igreja separatista A congregação se considerava Uma instituição independente e distinta Que deveria prestar conta somente a si mesma Esta posição lhe custou a perseguição do Estado O Urster Entre muitos congregados Seguiram Amsterdã como exilado Lá O Urster se tornou médico Nesta época A Holanda Era famosa pela tolerância religiosa E atraiu muitos grupos religiosos perseguidos Chegaram ao número de 100 pessoas Como eram pessoas simples Solicitaram permissão para morar A 56 quilômetros da cidade de Leder E fazer uma colônia entre eles A permissão foi dada E permaneceram nesse vilarejo Próximo à Lede Pelos 11 anos seguintes Foram um modelo de caráter Chegaram ao número de 300 No decorrer do tempo Ficou evidente que teriam que se mudar Novamente Eram muitos os fatores Era difícil ganhar vida nesse novo mercado Os jovens estavam se alistrando no exército Nos países baixos E alguns cedendo às tentações da cidade Pelo fato de ser uma minoria Corria o risco de ser absorvido pela comunidade Para completar a perseguição Estava começando a os alcançá-los Dois livros escritos pelos pelegrinos Chegaram à Inglaterra E Jaime I Queriam o levar a julgamentos Todas essas circunstâncias Contribuíram para a escolha da nova terra Existia um movimento de incentivo à migração Onde eles teriam direito Sob uma abstenção de terra Obtida da Lombo-Kontani Com direito à autonomia Um grupo da Inglaterra Se uniria a este grupo de Leide Na Holanda E cruzariam o Atlântico em dois barcos Uma pinassa chamada Speedwell E um barco de 180 toneladas Chamado Mayflower A jornada ao novo mundo Teve início em 5 de agosto de 1620 Devido às grandes turbulências E problemas que enfrentaram na viagem Dezoito passageiros resolveram interromper A migração para a nova terra E retornaram E foi resolvido que todos que seguiriam Dali para a frente Fariam um único barco No Mayflower 180 pessoas da igreja de Amsterdã Migraram para Virgínia No Estados Unidos Em março de 1619 Mais apenas 50 chegaram ao seu destino O excesso de passageiros As tempestades e as doenças Fizeram com que esta viagem Quase se tornasse uma tragédia O Mayflower Parou na Enseada em 1620 É interessante notar Que a bíblia que os peregrinos Trouxeram para a nova terra Não foi a versão Rei James Mas preferiram a bíblia de Genebra Foi da palavra desta bíblia Que tiraram determinação e força A bíblia foi um sustento Nos momentos de grandes dificuldades E muitas dificuldades ainda estariam por vir Devido ao rigor do inverno O atraso da viagem E as fúrias das tempestades Que enfrentaram para atravessar o oceano atlântico Enfraqueceram de tal maneira Que chegaram totalmente despreparados Nos meses de janeiro e fevereiro E fevereiro foram especialmente difíceis Conta-se que no mês de fevereiro 31 pessoas haviam morrido Na maioria mulheres A doença se abateu de tal forma sobre eles Que a primeira casa que construíram Foi transformada em um hospital Mesmo assim tiveram problema Porque os doentes Eram em maior número De pessoas que teriam condições De cuidar deles Em meia-do de março O inverno rigoroso Chegará ao fim Estabeleceram uma colônia em Portor E um índio que falava fluentemente o inglês Seu nome era Sam Horset E lhe forneceu muitas informações Sobre a terra Foram apresentados também A outro índio chamado Escuento Que também falavam inglês fluentemente Esse foi um ativo Que teria sido capturado e vendido na Espanha Que conseguiu fugir para a Inglaterra E da Inglaterra conseguiu voltar Para sua terra natal E era o único sobrevivente Da sua tribo Apresentaram também Outro líder nativo Chamado Massasweet Que estava acompanhado Por 60 dos seus homens O lugar onde se estabeleceram Foram Primorhof Estes bravos e corajosos Pelegrinos Do jeito que poderam Se tornaram uma semente Da nova nação É preciso destacar Que eles eram homens de carne e ossos Como nós Sacrificaram seus bens Sofreram privações Resistiram ao sofrimento Tudo pelo propósito supremo Eles queriam a liberdade De louvar e seguirem a Deus A fonte das suas forças Foram um livro A Bíblia Sagrada E eles o colocaram Em primeiro lugar Em todas as questões Na fé E na prática A Bíblia Sagrada